E aí, beleza? Vamos lá para uma aulinha de funções orgânicas. Não é introdução à química orgânica. Nós não vamos ver hidrocarbonetos, nem nomenclatura de hidrocarbonetos. Já vamos começar com funções oxigenadas e depois vai ter mais funções do que essas. Beleza? Então, presta atenção. Vamos lá. Aqui, como que você identifica a função nesse composto aqui? Olha só, esse composto. O OH é ligado a um carbono saturado, ou seja, que tem quatro ligações simples. Você identifica, então, que é um álcool. No caso aqui, ele está ligado a um carbono primário, então é um álcool primário. Propan 1-ol. Por que prop? Tem três carbonos. Olha lá, an, só ligação simples entre carbonos. E aí, 1-ol. A partir de três carbonos no álcool, na cadeia carbônica do álcool, você precisa numerá-los. Quando só tiver dois, o etanol, por exemplo, não precisa ser numerado. E aí, o ol, essa terminação ol, é porque é um álcool. Todo álcool tem a terminação ol. Beleza? Então tá, função álcool, matamos. Beleza, se tiver dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo todo mundo, você já sabe. Próximo, aqui ó, a estrutura começa a contar por aqui, porque tem o C dupla OH aqui, que é um aldeído. Então esse grupo funcional aqui vai ser de um aldeído. Você identifica que essa estrutura é um aldeído por causa do C dupla OH no início da cadeia. Então, ó, um, dois, três, quatro carbonos. E no terceiro carbono tem um metil, né? Então é uma ramificação. Olha lá, três metil. Começa a dar nome pela ramificação. Três metil e quatro carbonos, but. Só tem ligação simples, an, né? E a terminação, olha lá, de aldeído. A terminação aldeído, olha lá, ó, é al. Então fica três metilbutanal, ok? Vamos lá, próximo. Aqui, ó, C dupla OH no meio da cadeia. E esse composto aqui, ó, sempre que tiver mais que quatro carbonos, aqui no caso tem cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O que é esse composto? Desculpa, só voltando aqui. Quando tiver mais que quatro carbonos, na cetona, que isso daqui é uma cetona, a gente tem que mostrar em qual carbono está a carbonila, tá? Que é o grupo funcional da cetona. Então, olha só, a partir de pente, que são cinco carbonos, você tem que falar que a cetona está onde? Em qual carbono, tá? Então, pentan-3-ona, olha lá, terminação de cetona, é a ona, tá bom? E aí você precisa falar que está no carbono 3, porque ela poderia estar no carbono 2 aqui também. Agora, quando só tem quatro carbonos na cadeia carbônica, aí não tem problema, só tem, não tem jeito de ela estar em outro carbono a não ser no segundo carbono, a carbonila, estou falando. Então, a partir de cinco carbonos, você precisa numerar a cetona, beleza? Bom, e aqui, eu só coloquei começando desse lado, para você não achar que é sempre por aqui, desse lado, que começam as funções. Não, tá? Mas, onde, na extremidade que tiver o grupo funcional, que aqui no caso é C dupla O, OH, é o que é isso? Um ácido carboxílico, essa estrutura. Então, você vai começar a numerar daqui os carbonos, ó. 1, 2, 3, tem o metil, 4, 5, ficou muito feio esse 4, 6, ah lá, no 5 tem um etil, olha só, etil, uma ramificação etil, porque tem dois carbonos, né? 6 e aí 7, a cadeia principal, então tem 7 carbonos. 1, né, um ácido carboxílico, eu vou começar dando nome, escrevendo, ó, ácido, e aí, 5 etil, e vem antes do M, então você coloca etil antes do metil. Então, ó, ácido 5 etil, aqui, 3 metil, aqui, ó, carbono 3 tem um metil. Eptanoico. Eu coloquei um tracinho aqui, pra colocar o hepta, porque eu comecei o hepta, que é 7 carbonos, com H. Se você tirar esse tracinho, né, o hífen e tal, você tem que emendar sem o H, tá bom? Você tira o H do hepta, beleza? Mas eu gosto de escrever assim. Então, ácido 5 etil, 3 metil, eptanoico, ó lá, terminação, óico, para ácido carboxílico. Todo ácido carboxílico, terminação é óico. E começa com ácido, tá bom? Ó lá, agora, uma outra função que tem um heteroátomo, de éter, ó lá, função éter, tem um heteroátomo. Você identifica, então, que é um hetero, por causa do oxigênio, entre os carbonos. Ele divide a cadeia carbônica. E aí você vai dar nome como? Primeiro, a cadeia menor, não importa o lado que esteja, cadeia menor, ó lá, metox, então seguido do ox. Cadeia menor e cadeia maior, porque aqui só tem um carbono, é menor. Aqui tem dois carbonos, tá? Então é maior. Então, metox, e aí você fala o nome da cadeia maior. Metox, etano, é um éter. Beleza? Bom, e aí vamos, então, para o éster. Olha lá, C dupla O, O, e continua a cadeia. Então, no meio da cadeia tem o C dupla O, O. Como que eu vou dar nome nisso? Sempre, não importa qual cadeia seja maior, aqui no caso, você sempre vai pegar esse carbono para lá, tá? E o oxigênio, de novo, dividindo a cadeia, você pega isso daqui para cá, como se fosse uma ramificação, tá? Então, tudo para cá do oxigênio, é o lado que não tem a carbonila, você usa como se fosse, dá nome, né? Como se fosse uma ramificação, beleza? Então, fica, ó, dois carbonos, etano, e a terminação, ato. Etanoato, de, e aí aqui, um, dois, três carbonos, prop, como é ramificação, seria propil. Mas aí você termina com o A, acrescenta o A, sempre acrescenta A, tá? Então, etanoato, de, propila, beleza? Então, essa é a função éster. Se quiser tirar um print, tá aí, beleza? E nós vamos continuar agora com mais funções nitrogenadas. Vamos lá, continuando. Funções nitrogenadas e sal orgânico também, beleza? Nitrogenadas porque tem N, que é o caso da amina. Vamos lá, na amina precisa, para ser amina, precisa ter pelo menos um carbono ligado ao nitrogênio, tá bom? Então, aqui no caso tem dois carbonos. Até a gente chama de amina secundária porque tem dois carbonos. Se tivesse só um, seria amina primária. Se tivesse três, seria amina terciária. Lembrando que o nitrogênio faz três ligações. Então, vamos lá, a gente vai tratar essas cadeias ligadas ao nitrogênio como se fossem ramificações. Então, a gente usa etil, metil, propil, tá? Sempre a terminação il. E a terminação de amina é amina, tá? Então, aqui, qual ramificação que é essa daqui? Com dois carbonos, etil. E o E vem antes do M, né? Então, começa por ele. Olha lá, etil, tá? E aqui, no caso, tem um metil. Então, etil, metilamina, tá bom? Se tivesse, por exemplo, aqui, ao invés do H, se tivesse um CH3, um outro metil, eu colocaria dimetil, beleza? Então, vamos lá. Agora, cuidado para não confundir. Também é a função nitrogenada, mas que tem uma carbonila ligada ao nitrogênio. Ó, C dupla O, ligada ao nitrogênio. Então, aqui, eu costumo dizer assim, para você não confundir, ó. C dupla O, OSD, dupla O. Então, é uma amida. Lembra que tem um D. Amida. Então, aqui, nesse caso, você vai tratar esses carbonos aqui, dessa parte da cadeia carbônica, que tem o C dupla O, você vai tratar como se fosse hidrocarboneto. A nomenclatura, pelo menos. Olha lá, ó. Propanamida. Com a terminação amida, né? A terminação amida é da função. Mas tem quantos carbonos aqui com o C dupla O? Um, dois, três. Então, prop. Tá vendo? Só tem a ligação simples também, entre carbonos, claro, tá? Essa ligação dupla não conta. E aí, ó, ligada ao nitrogênio, pode ter outros carbonos. Pode ter uma cadeia carbônica. Ou pode ser só NH2 aqui também, beleza? Quando tiver carbono, ó, ligado ao N, sem ser esse daqui da carbonila, você vai tratar como uma ramificação. E aí, ó, tá ligado ao N. Então, esse metil aqui, ó, é esse daqui, que tá ligado ao N. Então, fica N-metilpropanamida. A terminação é sempre amida. Olha lá, função amida. Tá bom? Se não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários, já tá lembrando, né? Beleza. Então, tá bom. Essa é a função amida. Tá bom? Só é meio esquisitinho colocar o N aqui, como o número, né, da ramificação. Mas é, na verdade, o local que está a ramificação. Beleza? Bom, então vamos para o sal orgânico, que não é uma função nitrogenada, tá? O sal orgânico, tem gente que chama de sal de ácido carboxílico. Porque saiu o H daqui, ó, tá vendo? E entrou o quê? Um metal. Pode ser o sódio, pode ser o potássio. Normalmente, com uma ligação só. Então, ó, como que fica? Você vai contar a partir daqui, ó. Um, dois, três. Que três feio, né? Mas é um três aqui, tá? Tem um metil no três. E aí, quatro. Beleza. Então, olha só. Três metil. Olha lá. Normal, tá? Como eu faço com uma nomenclatura normal de ramificação. Olha lá. No carbono três, tem um metil. E a cadeia principal tem um, dois, três, quatro. Então, três metil, butano, e aí eu acrescento o ato também, ó. Butanoato de, como que chama esse elemento químico? Sódio. Então, butanoato de sódio, tá? É o sal orgânico. Beleza? Sempre começa a contar daqui, né? Da função. Certo? Então, essas foram as funções orgânicas dessa aula, tá? Um resuminho bem legal. E agora, um desafio para você. Coloque qual é essa função. Deixa nos comentários aí. E escreva o nome. Se você não conseguir, eu te ajudo. Beleza? Olha lá. Então, encerramos por aqui essa aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!